Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre a síndrome de Guillain-Barré. Obviamente esse é um tema muito mais neurológico do neurocirúrgico, mas foi uma pergunta que eu recebi aqui de um paciente querendo saber sobre se existia cirurgia de nervo periférico para a sequela de Guillain-Barré. Então vamos aproveitar e falar dessa doença que é tão importante, esclarecer um pouquinho. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença imunomediada. Como assim? É como se você tivesse qualquer infecção que seu corpo tenta agir contra a infecção, então ele trabalha para agir com a infecção, só que ele acaba tendo efeito colateral que seu corpo atua contra ele mesmo. Então todas as doenças que a gente chama de autoimune tem um pouquinho desse fenômeno. No caso de Guillain-Barré, o que é muito curioso e às vezes até difícil de diagnosticar, são pacientes que rodam de serviço para serviço ou então demoram até de entender o que está acontecendo com ele, é porque o paciente tem um quadro de infecção viral, de um modo geral tem o caso clássico, que é da diarreia, o paciente tem um quadro viral que tem uma diarreia, as famosas viroses, e ele começa a melhorar esse quadro de diarreia, de repente tem uma fraqueza, uma fraqueza que ela vai progredindo em alguns dias e chega o paciente perder o movimento, não conseguir andar, tentar levantar, cair, e geralmente em uma população jovem, entre 20, 30, 40, 50 anos de idade. Esse é o público mais comum de acontecer. Óbvio que pode acontecer antes e pode acontecer depois, mas a média é assim. Então é uma doença que é muito marcante. Um quadro infeccioso, que chama atenção antes, então o paciente geralmente lembra o que aconteceu antes. Na fase que vem melhor desse quadro infeccioso, ele começa a ter uma perda de força muscular. Geralmente ela vai de membros inferiores e começa a subir, sendo que pode ter formas até mais graves que atingem o diafragma, e o paciente tem uma dificuldade respiratória, ou até arritmias cardíacas. Então é uma doença que é uma doença grave quando se instala, então geralmente o paciente vai para ser internado. O diagnóstico não é simples, por essa sintomatologia tão atípica na população jovem, então muitas vezes demora um pouquinho de dar o diagnóstico. Mas uma vez que você suspeita de ter síndrome de Lamba-Rip, você colhe o líquor da coluna, esse líquor sai com a proteína alta e uma celularidade não tão alta, é uma característica que a gente chama dissociação lipórica, proteína celular. E o clássico é que é o neurologista. Geralmente quando chega a esse quadro neurologista, ele identifica mais simples, porque ele vem com mais frequência do que o clínico geral. Mas essas são as características típicas. Uma vez no diagnóstico, vão excluir diagnósticos, outras doenças. Muitas vezes até feita imagem no paciente de encéfalo, de coluna, porque é um quadro tão rápido de alguém jovem que começa a perder força, você vai pensar em tumor. Por isso que em alguns casos eu falo que chega para a gente também, coluna. Às vezes a pessoa tem uma hérnia, tem uma hérnia cervical, acham que é aquilo, você analisa, vê que não é. Tem uma eletroneurobiografia que é típica da doença. Então, feito o diagnóstico, o tratamento é justamente o quê? Se o corpo está produzindo anticorpo contra ele mesmo, o que você vai fazer? Vai dar um remédio que evite isso, o que melhora, o que adiante. Tem dois tratamentos clássicos, um imundoglobulina, que dá para justamente reduzir esse efeito. Anticorpo produzindo, o corpo produzindo a ação contra o nervo periférico. Então, a doença de nervo periférico, motor. Então, o paciente tem a sensibilidade preservada, mas a força é perdida. Ou a plasma fértil que eles fazem, basicamente, é retirar esses marcadores, essas substâncias que estão no corpo agindo contra ela mesmo, para adiantar. Então, basicamente, o que a gente tem de características da doença é essa. É uma manifestação, uma manifestação súbita, uma manifestação atípica em alguém muito jovem e que teve um quadro infeccioso antes. Geralmente, para tranquilizar, é uma doença que não deixa sequela. O paciente, ela costuma ser autolimitada. O paciente melhora e começa a melhorar dessa sintomatologia. Esse é o quadro, vamos dizer, clássico da síndrome de Guillain-Barré. Esse paciente, eu dei o exemplo, que foi o que me motivou a fazer o vídeo, né? Teve uma sequelinha, porque precisa ter uma lesão de nervo periférico que pode ficar, ter algum tipo de comprometimento. Mas, não é o tipo disso acontecer, né? Por isso que eu gosto de esclarecer um pouquinho sobre a doença, esclarecer sobre as possíveis complicações e esclarecer que o papel é muito neurológico, muito menos neurocirúrgico, mas que essas doenças, a rotina delas, esse paciente mesmo e outros que chegam querendo saber um pouquinho disso, é justamente isso, né? E aí, vai ficar sequela? Não vai, a maioria dos pacientes não ficam, a maioria não tem nenhuma intervenção neurocirúrgica, mesmo o paciente que fica com sequela é a reabilitação, é raro de isso acontecer, mas é uma doença que no momento agudo, no diagnóstico, é doença de hospital, tem que ficar no hospital, monitorizado, ver essa parte cardíaca, essa parte respiratória, muitos pacientes não vão ter esse tipo de comprometimento, mas se tiver, tem que ter uma atuação imediata, porque se esse paciente tem uma complicação dessa, ele vai morrer. Se você consegue controlar essa complicação, essa intercorrência, ele vai viver e ter uma vida dele normal. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado.